Duelista Invocado Nossa, ele tá muito escondido, é caraco O mestre do disfarce Jamais verei onde que ele tá Mano, esses malucos são muito sujos Vai ter que errar, vai Muito sujo, mano O cara tá brilhando vermelho, é burro Desgraças Hum, delícia Ele quitou Ele quitou E aí, mano Não deu certo, né Ah, ele quitou também Que legal, hein Que legal, mano Os caras são muito sujos, velho É incrível, cara É incrível, mano O PPP desse jogo é incrível, simplesmente Oi Casada E aí, mano Eu já tô de volta aqui pra mais um vídeo de PVP no Elden O PVP aqui funciona de um jeito bem simples Se tu chama um amigo pro teu mundo Pra te ajudar, teu mundo fica aberto pra ser invadido também Por isso que geralmente é sempre Três contra um, sabe Eu contra mais três caras E como vocês sabem Esse daqui é o PVP mais quebrado e injusto Que existe Mas ao mesmo tempo Mais viciante de todos Pelo menos pra mim, cara O jogo faz quanto tempo que lançou esse jogo já Mesmo assim eu ainda continuo jogando todo dia Porque é muito viciante, sabe O PVP desse jogo me pegou de um jeito Que eu não sei nem explicar É muito divertido Você testar várias builds assim E jogar PVP, etc E pelo fato de ser injusto É muito satisfatório também Quando eu ganho um 3v1 e etc Mas É muito louco, velho É muito louco Sinceramente Todos esses vídeos que eu faço de PVP São com muito carinho Porque eu Curto pra cacete, velho Vai se ferrar Tem gente que fala que eu tô exagerando Quando eu digo que é quebrado Então Deixa eu te dar um exemplo aqui Não, não Meu Meu Olha esse cara Triportando, velho Tá O que que Não é possível o negócio O cara tá andando no ar, velho Aí sim Muito bom Muito Meu Isso é falta de habilidade minha Olha Eita Puntdown Não é possível Muito bom Muito bom Hoje eu criei uma build de vento Mano Build de vento É bem complicado de usar Porque Todas elas são skills de arma Sabe Ou seja Eu só consigo usar uma habilidade de vento Por arma que eu tô usando Então é um pouco mais complicado de usar ela Se eu quiser variar os ataques Eu tenho que Eu carrego duas espadas Aí eu dou Vou dou swap Se eu quiser usar outra coisa Só que as habilidades de vento São muito estilosas Tipo Muito estiloso mesmo Tem esse daqui Que é o invocador Que não acaba nunca o bagulho Tem a lamina tempestuosa Que é esse daqui Que é meio long range O pisão Que é muito da hora Pra acertar combo Aqueles túneis inimigos No geral as habilidades que eu tô usando São essas daqui Basicamente essas Esses daqui são os meus stats Eu tô com 80 de força Então dá um dano absurdo Essa determinação aqui Dá hit kill Às vezes Se o cara tiver pouca vida Aí eu combinei com a armadura de cavaleiro banido Que é uma das minhas favoritas Dessa que tem equilíbrio alto Esse cabelo branco É longo É muito louco Sem contar que Tem a proteção Pro meu piruzão enorme ali E agora que eu falei Você nunca mais vai dizer isso Caiu nas ruínas Esse lugar aqui é bem cabuloso Já tá explodindo tudo Isso é só uma das caveirinhas Do inferno Olha lá Isso daqui vai ser interessante Deixa eu pensar o que eu faço Porque Eles estão com umas builds bem Chata de lidar O maluco acabou de me tacar uma lua Simplesmente Ainda bem que eu tava usando o buffzinho Eu tô usando aquele buff ainda Que o dano mágico Ele me cura de vez Dá dano Só que dura 30 segundos só Então Meu Deus Mano Cara, esse é muito quebrado Eu sou que tivesse finalizado ele Pelo menos Eu amo Espama mais Espama mais Não é possível O que dois caras conseguem fazer Os maluco viram boss fight Eles não vão querer sair dele Mano, o host tem sorte Ele tem sorte de que eu não vou direto nele Tá ligado Eu quero finalizar o amiguinho dele primeiro Assim a invasão não acaba Dando logo de cara Deixa eu ver se eu consigo Dar um dano mais alto No Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora ele foge Interessante 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 Ele vai pegar o elevador que tem ali Ah não Ah caraca Ah não Esses caras são muito engraçados Será que ele vai tentar chamar o amigo dele de volta Ou vai querer fazer a armadilha em cima E aí meu irmão Como é que você podia subir aqui comigo né Acho que ele não sobe É É Ele tá aqui em cima já Ó Um buff no chão e tudo ainda Eu quero acertar esse skill nele Só que vai ser bem difícil Porque ele tá fugindo Ai Assim não O cara não quer que eu chegue perto dele Simplesmente Eu não lembrava que esse Que esse Que esse Feitiço ficava no chão Ele invocou o amiguinho dele Aí sim Agora certo Swapzinho Nossa Bem ferrando Esse daqui é boss fight online Tá ligado Tá Acertei Esse daqui é muito louco É muito louco Beleza Aqui é só um retângulo É um retângulo pequenininho Por favor Não tenha três caras Aqui em cima Tem três caras Muito legal Eu só vou ir sem complementar Nem nada Senão eu vou morrer Deixa eu ficar juntinho Aí no canto Muito obrigado Meu Deus Tá bom Olha o tamanho desse lugar É só um retângulo É só um retângulo Não tem como ficar preso aqui Com três caras Três caras ali Já estou vendo de longe Eu peguei Eu troquei Oitenta de força Por oitenta de destreza Só para testar as katanas Porque a da Malena Também pode ser considerada Uma katana de vento Vou fazer só essa invasão Aqui com ela Só para testar como fica É bem da horinha A skill da Malena Os três caras Estão esperando uma ponte Muito bom O que eu faço Numa situação dessa Bom Eles estão me dando Tempo de pensar Pelo menos Acho que eu vou sair Só girando Por eles ali Quarte giratória Aqui Só gira Só gira Já foi Caraca Isso é vida ainda Mas eu vou voltar Para a força Porque no geral A força acaba sendo Melhor para essa build Só que fica da horinha Com destreza também Cacete Foi um com cada habilidade Não é isso Boa Essa daqui é uma área da hora E aí meu mano Que? Tem um cara invisível Beleza Ainda bem que minha mira Grudou nele Eita Menos um problema Isso vai poder ter acontecido Às vezes Acho que é erro de textura Sei lá O cara nem sabe Que ele está invisível Geralmente Quando usa O dedo De teletransporte Ele para Caramba Você está dando Uma lagadinha Olhe Está escapando Tenta acertando Está escapando Tem que tomar cuidado Para eu não tomar um dano De repente De ele ter Desplotando Tenta acertar o piso O Claymore é muito gostosinho De usar Caramba Caramba É muito boa Caiu logo nos túneis Eu me perco Para cacete Aqui Cinco mil anos Depois Fala galera Caramba Eu me perco Para cacete Nesses túneis Pior que eu já passei Aqui um monte de vezes Mas Desse tal determinação Esse daqui Basicamente Aumenta o dano Da minha arma Em um único golpe Esse não Era para eu ter acertado Mas Aqui Mano É muito satisfatório De usar essa build Eu acho que tem A build que eu Tenho mais me divertido Vou tentar aumentar O dano Físico Aumentar o dano Duas vezes Ai Nossa Quanto que deu de dano Velho Cacete Acabei de dar hit kill No cara Agora que eu percebi Oh Sequenciazinha De três hits ainda Caraca Mano Quanto que eu Dei Para dar hit kill No cara Acho que não foi muito Eu vi de relance Uns mil e duzentos De dano Alguma coisinha Ah Beleza Agora está perto do cara Nasci lá Nos quintos Velho Só que aqui É só uma bolinha Um espacinho Bem pequeno Acho que não tem como Eu descer para lá Pelo menos Não se levar dano Mas já Vou ser bem recebido Assim Não Não VT botou errado Caraca, olha a posição do poste, mano Estratégico, né Estratégicamente tudo pensado Nossa, nossa Mano, que combinho satisfatório Me segurando aqui pra não fazer uma piada de duplo sentido Que por último tenho sido muito pesado Hum, mano, são vulcânicas Mas tá de frente pro boss ali Então tem que tomar cuidado pros caras não rusharem aqui É bem difícil Cair aqui nesse spot Ah, eles estão Meu Deus, os Power Rangers Mano Ó Meu rei ia falar, mano Afastei o cara de ser no rei Isso é louco, você viu o poder? Bora, vai querer x1? Não, né Eles estão com cara Que se eu der um dano eles já vão querer atacar Nossa Mano, isso não era pra dar esse dano todo Nice Caramba, você tá lá Nossa, ele tá muito lagado Calma aí Vou trocar pra esse daqui Não tinha visto Meu Deus Nossa Calma, calma O que o time Eu tendi Perda de pacote Na real Creio O que Me Isso é meio complicado, né? Me tira daqui, mano. Me tira daqui, velho. Essa foi daorinha, essa daqui. Os outros dois não estavam tendo essa perda de pacote, mas isso daí estava insano. Mas foi legal. Não sei por que está dando tanto dano assim, velho. Tá aí, no lago. Mano, eu gosto pra cacete desse lago. Só que aqui geralmente é só gank, né? Mas eu gosto muito. Pra mim, essa área aqui é uma das mais lindas do jogo. Dessas áreas, assim... Que parece mais com o mundo real, né? Meio natural. Muito louco, hein? E aí, galerinha? Ué, não saiu? Não saiu, mano. Tá um maguinho atrás. Um cara de lança na frente. Vai ser divertido. Caramba, é a primeira vez que eu matei alguém só com esse daqui completo, assim. Ou não. Vamos lá, André. Eu não entendi por que ele está fugindo. Você vai querer lutar? Na moral. Aí. Vamos. Nossa. Nossa. Meu Deus. Caraca, sequenciazinha top. Olha o vermelho ali. Isso aí, velho. Só vai, mano. Todo louco. Ah! mais uma menos só olhou dano como vai o o o o o o o Eu não entendo muito qual é a brisa desses caras, porque junta dois caras com as build mais quebradas do jogo pra ficar lutando contra um só. Eles acham legal fazer uma luta injusta assim, não sei, mas tá bom né, tá bom. Pra mim tá ótimo. Ah, ainda não caiu nenhuma invasão aqui, né, ou caiu, sei lá, que aí mano, ó, soltou um sol mano, muito lindo esse bagulho, né, oi pra vocês também, é o Spamas, oh no, fiz merda, nossa, eu entrei no meio do cara, que lindo, olha a minha vida também, é isso, não gostei, cara. Ah, ele tá de bike ainda, lógico que ele vai usar a arma mais quebrada do jogo, por que não? Segura aí então. Uuuuh, nossa! Uuuuh, nossa! sequenciazinha de 5 hits só. Na paz. Mano, o cara vem todo confiante só porque ele tá com a arma mais quebrada do jogo. que delícia, cara. Que delícia, mano.